Vou te contar Fundamental e mesmo remoto E é possível se tornar sozinho O resto é e mal E tudo que não se contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Fundamental e mesmo remoto E é possível se tornar sozinho A primeira vez será a cidade Passando a caixa É verdade Agora já sei O que sequei no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a flor divina se envolve Vou te contar Eu sou enxado por viver Coisas que seu coração Pode entender Fundamental e mesmo remoto E é possível se tornar sozinho O resto é e mal E tudo que não se contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Fundamental e mesmo remoto E é possível se tornar sozinho Da primeira vez será a cidade Da segunda caixa De unidade Agora já sei O que sequei no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Quanto a noite Que nós se envolvês O que se não é? Eu sou o amor se deixa surpreender Eu sou o amor se deixa surpreender E eu sou o amor se deixa surpreender Paranapapa, Paranabeira A primeira vez será cidade Passando a caixa de intimidade Agora já sei Tanto que seguir no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite ainda nos envolveu O amor se deixa surpreender